Pessoal, estamos começando mais um Sabores da Terra. Guta, tudo bem, meu amor? Tudo. E você? Tudo joia. Conta pro pessoal o prato de hoje. Então, o prato de hoje vai ser Filé Wellington com Aligô e o nosso convidado especial que vai fazer, que é a Juliana Escarreira. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Bom, Guta, vamos saber o que é esse Filé Wellington? Vamos. Vamos chamar o nosso convidado? Vamos lá. Juliano, tudo bem? Fala, Marquito. Tudo joia? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, Juliano, bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o nosso chefe do dia. O Juliano, além de chefe, é um amigo meu. De longas datas, né, Ju? Hoje a gente vai saborear o que é nas mãos desse Juliano. O que você vai fazer hoje pra gente? Um Filé Wellington e um Aligô. Aligô é um purê de batata com dois queijos, receita francesa. E esse Filé Wellington, o pessoal de casa vai saber o que é. É um Filé Mignon envolto com creme de shiitake, presunto parma, na massa folhada que vai pro forno. Coisa boa. Coisa fina, coisa fina. Nada de arroz e feijão hoje, então. A bancada é sua hoje. Fica à vontade, Juliano. Vê o primeiro passo aí e a gente tá aqui à sua disposição pra te ajudar. Sim. Tá bom? Vamos lá. Cortar o shiitake. Shiitake já foi... Você deu uma cozinhada nele, é isso, né? Deu uma cozinhada pra amolecer. Perfeito. Pessoal, shiitake é esse cogumelo um pouco maior. Acha em qualquer lugar, né, Ju? Acha. Acha. Qualquer casa, qualquer varé, qualquer supermercado, qualquer casa do ramo, a gente consegue achar isso daí. E tem que ser o shiitake. É bom o shiitake. Tá. Você deu uma pré-cozida, você só deu um toque e o que você fez? Joguei na água quente. Jogou na água fervida. Uns 10 minutinhos. Ok. Só pra ele amolecer. Beleza. Aí, pessoal. Lembrando também, você, que a receita completa vai estar no site, né, Gutá? Vai estar no site. Vai estar no site, vai estar no Facebook, vai estar em todos os nossos meios de comunicação. Vamos lá. Bom, depois de 10 minutinhos na água fervendo, tirou, deixou esfriar. Amoleceu. Amoleceu. Vamos cortar em tiras. Cortando em tiras. Como chama esse corte? Juliene. Juliene. Aí sim. É. Ô, Juliano, me diz uma coisa pro pessoal de casa saber. É, pras pessoas que curtem bastante essa coisa de cogumelos e fungos, enfim, poderia fazer uma mistura do shiitake com shimeji pra esse molho? Poderia, sim. Até o cogumelo Paris também. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Tá. É que é bom dar as alternativas, né, porque aí o pessoal incrementa, faz com um ou com o outro. Já tá dando a mão na boca, hein? Aí a gente tem 200 gramas? 200 gramas. 200 gramas de shiitake, né? Normalmente vem 200 gramas numa bandeja. É uma bandejinha, né? Uma bandejinha. Bacana. Isso aí. E na água não tem nada, né? Não teve, você não colocou sal, nenhum tipo de... Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, apenas pra dar uma cozidinha nele, né? E aqui, só pro pessoal de casa saber, estão as batatas, né, que é a batata asterix, né? É, que vai ser usada pra fazer o purê. Que já tá sendo cozinhada pra fazer o purê, né? É só sal que você colocou aqui, né? E, Juliano, tem que ser a batata asterix ou pode ser a batata tradicional? Pode ser qualquer batata. É que asterix é usada muito na França, mas pode ser qualquer batata. Tá. Tanto o filé quanto o purê são pratos franceses, Juliano? Não. O filé, eu acho que é americano ou da Inglaterra. Ah, bacana. E o aligô é francês. O aligô é francês. É. Beleza. Isso aí. É, pra o pessoal de casa entender, né, é um... É uma mistura. É um purê de batata mais refinado, né? Um pouco mais requintado. É, vai ser requintado. Por causa dos queijos, né? Que são queijos... Ele fica mais consistente, elástico. Isso. Aham. Mas, pra quem não quiser, um purêzinho de batata dá pra acompanhar, né? É tradicional, né? Sim. Só o purê já fica bom também. Já fica bom, né? Bom, o forno também já tá pré-aquecendo, né, Juliano? Já. Pra gente fazer isso daí, senão... Aí, pessoal, então cortamos o shiitake. Agora tá dando mais uma... Uma cortadinha. Muito grosso. Isso. Cortou, reservar. Essa é a nossa... Beleza. Então, 200 gramas de cogumelo shiitake. Dando um choque ele na água por 10 minutos. Depois tira, corta e tira. Isso. Próximo passo. Depois vamos refogar ele. Deixa eu pegar uma... Pode ser aqui mesmo? Pode. Vamos lá, pra refogar esse shiitake. Uma cebola. Cortadinha. Fazer o nosso fósforo, né, Kito? E tá. Tem um lixo aqui. Tá? Só jogar. Precisar de ajuda, tamo aí. 10 a 0 pro fósforo aqui. Ops. Opa, aí sim, hein. Tá viva a cebola. Tá viva a cebola. Vamos lá, gente. Cortar aí. Aqui você coloca azeite? Azeite ou óleo? Pode ser azeite. Quanto, Juliano? Um fio. Deu? Deu. Olha aí. Um fiozinho de azeite pra refogar essa cebola. Vai pôr uma cebola. Uma cebola. Beleza. Juliano, de onde vem esse dom culinário? Olha, Marquito, eu descobri recentemente também esse dom culinário. Eu trabalhava com informática muitos anos em São Paulo. Sim. Minha mãe sempre... Sempre cozinhou, uma excelente cozinheira. Pra quem não sabe, a mãe dela é de Ircéia. Pra quem é de Avaré, abriu, inaugurou o restaurante Dom Gaspar, né? Quanto tempo ficou... Ah, ficou muitos anos lá. Ficou muitos anos na mão da Ircéia e do tio Ronald. Mandar um abraço pra eles, né? Boa. Beijão aí, tio Ronald, de Ircéia. E depois, graças a ela, eu resolvi... Resolveu investir. Investir. Fez um curso em São Paulo, né? Segui os passos dela. Legal. E fiz cursos em São Paulo, de chefe, de... No Senac, em alguns lugares. Bacana. E agora estamos trabalhando na área. É isso aí. No final, a gente vai pôr seu telefone. Você cozinha nas casas das pessoas, né? Você faz umas fechadas. Faço serviço de buffet, banqueteiro. Legal. Faço festas. É isso aí. Depois a gente deixa seu telefone, e-mail, tudo certinho. Vamos lá. Então, refogar uma cebola. Somente um azeite. Já levanta um perfume maravilhoso também. Cebola e azeite. Cebola e a cebola. Já começa a... Tem que ter. Bacana. Refogadinho simples com cebola aí. Vamos mostrar para o pessoal. Vou apresentar para você, Juliano. Essa é a nossa famosa câmera palmeirinha. Dá um oi para ela. Opa. Ela vai dentro da panela aí, ó. Então a gente mostra. Olha o retorno dela ali, ó. Olha que beleza, ó. Está vendo? Essa é a nossa batata. Como é que está, Juliano? Será que está boa? O pessoal de casa, melhor não. Ela tem que dar uma rachada. Agora que ela começar a rachar, a gente tira. Ah, tá. É uma dica boa para o pessoal de casa. O fato de ela rachar, significa que ela está pronta. Está cozida ou não? Está cozida. Aí pessoal, isso é bom saber. Depois a batata para cozinhar, rachou a batata, está cozida. Pode tirar. Bacana. Entendi. Então vamos lá. Vamos esperar. Branquear um pouco. Beleza. Cheiro muito bom, né? Maravilhoso. Esse cheiro não tem igual. Pena que não tem cheiro na TV, né? Que pena. Eu falo isso todo o programa, viu, Juliano? Que pena que não tem cheiro na TV. Vou passar essa marcada aqui. E basicamente, então, você só vai refogar. É, depois vamos jogar o shiitake aí. Isso aí. Você quer um pouquinho de shoyu? A gente tem aí. Se tiver um pouquinho de shoyu, é bom. Bacana. Shoinho com... Pode usar shoyu, pode usar uma mostária de jom, se quiser. Shoyu, legal. Então, depois a gente passa para o pessoal de casa. Fogo baixo. Fogo baixo. O segredo de uma boa cozinha também é não ter pressa, né, Juliano? Ah, é? Quando a gente faz com calma, fogo baixo. Devagar. Devagar. Tá bom, Juliano, até mais. Tá ótimo. Os temperos, eu acho que vão... Vão pegando mais, né? Com certeza. Isso vai ficar bom, hein? Vai. E aí, pessoal. Já chegou o shotaque lá, Guta. Ganhar um pouquinho. Juliano pediu um pouquinho de shoyu, pessoal. Guta trouxe um pouquinho de shoyu aqui. Vamos ver aqui. Sal sempre no final, né? É. É mais fácil pôr do que tinha que tirar. Exatamente. Isso também é uma dica importante. Sal a gente dificilmente tira, né? Não dá para tirar mais. Juliano, só para explicar para o pessoal de casa, o filé Wellington tradicional é a peça inteira do filé. Peça inteira do filé. Envolta na massa folhada. Só que você deu uma... Gourmetizada. Uma gourmetizada na receita e você faz os... E a gente está fazendo os medalhões individuais. Os medalhões individuais, que até, de certa forma, é melhor. É, é mais prático. Porque você faz a quantidade exata, você consegue o ponto exato para cada um das pessoas que vão degustar, né? Isso. Então, só o pessoal de casa entender, a receita tradicional é a peça inteira envolta na massa folhada. E o Juliano tem o jeito Juliano de fazer, que é os medalhões individuais. Isso aí. O cheiro está bom. Isso daí pode ser uma base para várias coisas também, não, Juliano? Pode. Tipo, uma torta, uma torta, um macarrão, uma massa. Uma massa. Exatamente. Bacana. O pessoal de casa tem que inventar também, né? É. Como a Gouto falou, diversificar nos cogumelos, né? Não, porque às vezes é o que eu sempre falo. Acho que a gastronomia, a culinária, você ter a oportunidade de fazer coisas que você gosta ou alternativas do que você... Exato. O ingrediente que você não pode ter ou não tem em casa. Então tem sempre formas e formas de... da gente fazer um prato. Isso aí. Dando aquela refogada no nosso chataque. Vamos dar uma refogada. Próximo passo disso, Juliano, qual seria para a gente organizar? Isso vai esfriar. Tá. Nós vamos selar os filés, deixar esfriar também. Também. Para só depois envolver ele no presunto parma com a massa folhada. Então o que você acha da gente selar esses dois aqui para mostrar o pessoal de casa? Aí a gente vai para um comercial rapidinho e aí a gente volta para fazer o nosso... Como é que chama? Valigô? Valigô. Vamos lá? Vamos lá. Então a Guta, se puder acender outro fogo aí enquanto a gente vai... Acendo. Deixa eu pegar uma frigideira. Se faz para o molho. Por isso que está difícil de acender. Pronto. Vamos usar a outra? Vamos, né? Melhor, né? É. Vamos lá. Vamos pôr para esquentar essa frigideira aqui. O Juliano vai mostrar para a gente como a gente vai selar isso daqui. Esse filé mignon. Pessoal de casa, tempero. Sal e pimenta do reino. Sal e pimenta do reino. Quem tiver alguma restrição em pimenta do reino é uma coisa, é só não pôr, né? É. Só o sal já dá uma... Só o sal já está bom. Já ajuda. Você sela ele no azeite, no óleo, na manteiga. Faz. No azeite é bom. No azeite é bom? Vamos lá. Vamos ajudar o Juliano aqui. Pegar um prato. Um fio, Juliano. Um fio. Não muito, que é só para... Que é só para as duas filhazinhas. Vamos lá. Está pegando aí, diretor? Essa câmera aqui? A ideia de selar não é cozinhar a carne já. Explica para o pessoal. É só para fazer uma crosta, para não deixar aquele líquido de dentro. O suco dele. O suco vazar depois. Beleza. É isso aí, pessoal. A intenção de selar a carne é isso. É manter o sangue dentro dela. Tá? Então, frigideira super quente. Bem quente. Isso é importante para o pessoal de casa. Saber, né? Enquanto isso, vai refogando o nosso shiitake. Aqui é a nossa batatinha. A batatinha ainda está aqui. Vamos esquecer. O cheiro está maravilhoso. Está maravilhoso. É isso aí. Queimou a mão? Está bom. Quando você não consegue ficar mais de 5 segundos com a mão aqui, é porque o óleo já está quente. Seria essa o ponto certo. Ponto certo. 5 segundos? É. Que beleza. Então vamos aguardar. Você não pode encostar, né? Você não pode encostar, né? 5 segundos sem encostar. Beleza, vamos aguardar. Isso daí vai ser reservado também, né? Vai. Vamos pegar um bol para a gente reservar isso, Gutiíssima. Vai na pia. O ponto. O shoyu já dá a salgada, né? Já, né? O shoyu é a salgada. Tem que dar sempre... O Juliano vai selar esse filé. E finalizar esse shiitake. Nossa batata. Vou mostrar para o pessoal de casa um pouco mais perto de novo. Nossa câmera palmeirinha. Olha lá, pessoal, o jeito que está, olha. Vamos ver. Olha aí. Vamos lá, Ju. Essa frigideira aí é grossa, né? Ela é grossa, ela demora para aquecer, né? Ela é grossa, ela demora para aquecer. Mas quando aquece também... Vai, pessoal. Essa é a forma de... Seu louco, frigideira bem quente. E vai. Só azeite, sal e pimenta-do-reino. Tá? Aí não tem tempo, né, Ju? Aí tem que ver, depende da sua... Não, não é, é sal. A temperatura da frigideira. Como o filé é menorzinho, então a selada é mais rápida. Mais rápida. Bacana, bom de saber. Bom, né? O diretor, o diretor não come peixe. Ah, não come peixe? Não, e a maioria das vezes aqui, né, a gente cozinha peixe e tal, tal, tal. Então hoje ele está todo... O diretor vai comer bem. Vai. Você vê que ele está todo serelepe? Não é. Está todo... Hoje ele está feliz da vida, que ele vai comer uma carne. A gente judiou dele, acho que nos dois programas, né? Ah, judiamos, judiamos. Aqui já está bom. Já está bom? Aí pessoal, esse é o selar uma carne, tá? Quando você dá uma breve fritada nela, para ela manter o suco por dentro. Depois, Ju, qual o próximo passo? Vamos esperar esfriar. Tá. Esperar esfriar aqui já está bom também. Tá bom? Já. Então a gente vai esperar esfriar, para poder dar o próximo passo, né? Para poder envolver eles agora no presunto parma. Beleza. Pessoal, então é isso aí. Vamos esperar esfriar. Nosso shiitake vai para ficar um pouquinho descansando aí, com o filé. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL